Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dessas entrevistas com os alunos do programa de testes e qualidade de software. Nesses episódios, a gente fala um pouco sobre as histórias dos alunos e o que é que foi que eles conseguiram nessa busca pelo seu alavanque. Eu já estou aqui com um cara que eu posso dizer que é muito, mas muito esforçado. Em tudo aquilo que ele tem se demonstrado interessado em conseguir alcançar, ele foi lá e conseguiu. Tudo isso através de esforço e dedicação. Eu estou aqui com ele. Quero que ele se apresente aí e a gente vai contando essa história. Fala aí, qual é o seu nome e de onde você vem? Boa noite, gente. Aqui é o Luca Jones, Salvador, Bahia. Sensacional! Pô, Lucão, é o seguinte, mano. Tem vários colegas aí de SSA, entendeu? Tem o Tiago, tem o Regis, mano. Tem o... Puxa, mano. Tem muitos, cara. Tem o Acácio, entendeu? Puxa, mano. Tem muita gente de SSA, mano, que eu conheço. Então, toda vez que brota lá uma nova turma do programa, tem que ter alguém de SSA, mano. Você nasceu lá? Como foi, cara? Então, nascido, criado em Salvador, mas já rodei muito esse Brasil, né? Na verdade, terminei ensino médio, queria fazer engenharia naval, aí fui fazer um cursinho lá em São Paulo, preparatório, para fazer engenharia naval. Não consegui nota, mas consegui nota para fazer engenharia de produção lá no FRJ. Aí fui para o Rio. Então, Salvador, São Paulo, Rio, e fiquei em uma cidade arrumada Macaé. Fiquei lá cinco anos. Não terminei o curso lá. Voltei para Salvador e terminei o curso aqui. Aí eu fiz faculdade na Unifaz. Terminei engenharia de produção. Porém, tinha um grande problema no meio do curso, que foi conseguir o estágio. Aí foi que eu entrei nessa questão de qualidade de software. Eu não sabia o que era. A princípio, tinha um colega meu que trabalhava na empresa, no interior. E ele falava, pô, Lucas, faz, 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 está abrindo vaga, só precisa fazer uma prova em inglês. Aí eu falei, pô, velho, não sei, não sei direito. Tinha muito medo de programação, que eu tinha visto na faculdade já. Eu falei, pô, velho, não, programar não. Ele falou, não, não precisa programar não. É teste de caixa preta. Sabendo o que era isso. Aí ele, ah, não, vai, tenta, vai lá. E era aquilo, né? Eu meio que entrei por não conseguir um estágio na minha área. Só que acaba sendo a minha área por ser qualidade. A gente tem, sei lá, de uma espécie matéria na faculdade de qualidade. Então, tive essa primeira experiência, né? Aí eu fui na empresa. Lá eu conheci alguns especialários, conheci Regis, trabalhei com a Cassius. A Cassius foi meu líder na época. Só gente boa, mano. Demais, demais. Aí foi nessa época que ele me dava vários conselhos. Era uma pessoa de dar muitos conselhos. Falei, ah, vê isso, olha isso, olha aqui o outro. Aí foi que eu conheci o Júlio de Lima. Foi nessa época. Falei, pô, já viu o voto do Júlio de Lima? Eu não, velho, quer ser maluco aí. Aí eu falei, ah, vê aí, eu vou lhe mandar um link para você dar uma olhada. Aí eu fui lá olhar. Falei, pô, interessante. Só que nessa época o dinheiro não estava muito dos melhores. Falei, ah, vou deixar um pouco mais para frente. Aí fui deixando para trás, para frente, para frente, para frente. A Cassius enchendo o meu saco. Aí convenceu o Regis. Aí Regis foi e fez o curso. Aí eu só vi, ah, você pode estar com a postagem dele no LinkedIn. Aí eu falei, tá bom o bagulho. Aí me acompanhando, vendo. Aí eu falei, ah, agora é o momento, né? Aí eu falei, ah, agora eu vou começar a fazer o curso. Aí foi que eu decidi entrar no curso do PTQS. Legal, cara. Ô, o Regis é muito bom em postagem no LinkedIn, né, meu? Você lembra? Ele colocava uns negócios... Eu lembro de uma vez, mano, que ele colocou um negócio assim, tipo... Não deixe passar o Natal sem essa oportunidade de contratar um Q&A para a sua empresa. Ele é muito bom, cara. Ele é demais. E trabalhar com ele era sensacional. Assim, tipo, sempre de um memezinho assim, pronto. Era a risada da certa, né? Aí era demais. Que massa, que massa, que massa. Ô, Lucão, me diz uma coisa, cara. Nesse momento aí que... Sabe aquele momento que você fala assim, não, cara, agora é a hora que eu vou pagar aqui mesmo, cara. Sempre brota ali alguma coisa para te puxar para trás. Ah, cara, talvez não é nessa hora. Talvez não é esse treinamento. Teve alguma coisa assim, cara, na hora que você foi fazer sua inscrição? Mas quando eu decidi fazer minha inscrição mesmo, assim, não teve nada. Eu, tipo, eu odeio usar cartão de crédito. Aí eu falei, pô, mas eu falei, não, vou fazer. E aí já conversado com minha esposa, aí ela falou, ah, não, usa o meu cartão. E ela sempre me esforçava muito, né? Ela falava, não, estuda, vai, vai fundo. Aí eu falei, ah, sabe um avô. Aí fui de vez. Não sei, assim, no dia eu falei, ah, vou aproveitar o desconto. Eu acho que eu acordei às 5h30 da manhã, às 5h30 da manhã. 5h30, mano. Eu fui muito desculado assim. E eu falei, deu o horário, assim, eu coloquei o despertador antes. Aí coloquei o despertador da hora, certinho, pô, chegou lá. E ela tava já com o dedo, assim, pra apertar no botão. Então eu tava muito seguro. E eu falava muito com minha família, minha esposa. Eu falava, velho, eu vou alavancar minha carreira. Eu falava muito isso. Vou alavancar, vou alavancar, vou alavancar. E o pessoal veio e falava, ah, será que é isso tudo mesmo? Aí eu não vou conversar mais do que eu posso. Pô, isso é bacana, cara. Porque, puxa, desde a nossa primeira mentoria ao vivo, que você tava participando, que você deixou bem claro que você queria alavancar a sua carreira, cara. E eu sempre digo que esse tipo de comportamento, de tipo, essa obstinação mesmo, cara, de você buscar de verdade, assim, é um negócio que, puxa, te dá uma força gigantesca, né? Então é estudo, dedicação, mas também, né? Falar pra você mesmo, cara, eu vou conseguir alcançar algo, entendeu? E isso daí provavelmente não surgiu no programa. É algo que você já carregava aí na sua trajetória, né? Conta aí um pouco mais sobre isso, cara. Você sempre foi assim, tipo, essa vontade aí de querer alcançar suas coisas, cara? Rapaz, assim, minha mentalidade era muito assim, é... Torça pro melhor, mas te prepare pro pior. Então, muitas pessoas que vivem ao meu lado falam assim, Lucas, você é muito pessimista. Foi só que eu sempre tive noção do meu potencial. Eu falo, pô, não. Porque eu decidi fazer isso, eu vou dar o melhor de mim. Eu procuro mesmo. Se eu cair em uma coisa, eu vou fazer, tipo, dar os 110%. E o curso serviu pra isso. Tipo, foi fundamental ele me orientar. Eu acho que o fundamental foi isso. Me orientar pra onde ir, o que é que eu tinha que fazer. E me ajudou muito, muito nisso. Mas é uma coisa que vem muito de mim. E é claro que tem o seu suporte, né? Eu acho que é o fundamental do seu suporte, da galera que tá no grupo. E também o suporte familiar. Que pra mim, eu acho que foi fundamental. Até no momento que eu entrei, tinha acabado de começar na empresa. Fiquei desempregado, fiquei três meses. Aí eu falei, ah, não. Vou ir aqui e sei que vai dar certo. É, esse apoio da família é muito importante, mano. Ô, Lucão, me diz um negócio. Eu sei que você tá falando aí de alguns dos pontos, né? Que você achou, assim, que foram importantes no programa, né? Todo mundo que vem aqui pra ser entrevistado, a gente já sabe que conseguiu, né? Algo muito grandioso na sua trajetória. A gente ainda não vai falar sobre isso. Eu queria, nesse momento, falar sobre quais foram os módulos ou os componentes de ensino. Não chama assim de componentes de ensino, né? Porque você tem mentoria em áudio, mentoria ao vivo, workshops. Já tinha workshop na sua turma. O grupo do Telegram, as respostas. Respostas em até 24 horas, né? Os desafios, etc. O que é que fez com que você... Que você fala assim, não, cara, esses daqui são os componentes de ensino que realmente fizeram uma mudança aí que eu consegui chegar mais rápido perto do meu objetivo. Então, no Telegram, eu nem participava muito, assim. Eu via muito o pessoal conversando. Aí, a partir do que o pessoal falava, eu ia atrás. Então, o Telegram meio que deforça um pouco a saída da zona de conforto. Que você vê, pô, o pessoal tá aqui. O que é que é isso? Você procura assim, ah, que informação é essa? Qual é o que ele tirou? Às vezes, o pessoal tava no módulo lá na frente. Eu falava, caramba, tenho que... Tô um pouco pra trás, tenho que me organizar melhor no meu tempo. Tenho que conversar mais, tenho que tirar mais dúvidas. Então, assim, são 16, 17 módulos. São módulos pra caramba. É, caramba, é um monte. Aí, são módulos pra caramba. Mas, você aprende um monte de coisa. E eu falava muito, eu lembro disso. Eu no quarto módulo, acho que no quarto, quinto módulo, eu já falava. O custo já valeu o que eu paguei. Então, tipo, os outros 12 módulos foram extras, assim. Eu falava, ah, é extra aqui, já tá mais que o suficiente. Então, por quê? Eu acho, assim, logo no início, nos três primeiros módulos, é muito mudar a sua cabeça. É. Como você trabalha, o que você faz. Então, quando você chega no custo, é meio que, tipo, você toma um baque, assim. Você vê, caramba. Não é bem assim que as coisas funcionam. Não é simplesmente chegar, abrir o PC, pegar o celular. Não é isso, né? É só chegar lá e sair testando, fazendo um maúdo perdido. Então, o almo início já muda um pouco a sua mentalidade. A gente vai só pensar na questão estratégica da empresa. Então, tem aquelas coisinhas que você vai tendo um... Vai mexendo com a pessoa que tá vendendo. Nós alunos, alunos, estamos vendendo e a gente vai pensando, tipo, é, por que eu não pensei nisso antes? Faz sentido. E foi o que eu falei, tipo, é a mitoria que a pessoa que quer alavancar precisa. Porque você vê que você foge do padrão. E, consequentemente, o pessoal que trabalhava comigo começou a notar isso também. Então, é meio que vai no automático. Você não precisa, tipo, fazer um absurdo, matar 50 alunos por dia. Mas saber o que você tá fazendo. Então, pra mim, o curso, o módulo de mentalidade foi fundamental. Fundamental, fundamental. E as técnicas de teste. Pra mim, foi... É, porque foi o que eu falei lá no início. Eu entrei aqui meio que perdidasso. Nessa área de analítica de qualidade de software. Então, tipo, as técnicas em si, eu não tinha muito. Eu ia muito por vivência anteriores, que eu já tinha visto, mexendo, essas coisas. E mesmo que você vai por esse caminho. Quando você vê as técnicas, aí abre um novo leque. Então, muda mais uma vez a mentalidade. Então, tipo, é cada módulo vai mudando um cadinho, um cadinho, um cadinho, um cadinho, um cadinho. Um cadinho, 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 um cadinho. Quando você chega no final do curso, você fica, nossa, absurdo. Eu aprendi muita coisa em tão pouco tempo. E é sempre dessa mentalidade. Tipo, eu tô aqui, não adianta só eu aprender. Você tem que mostrar o que você tá aprendendo. Mostrar pra você. Exato. Pra pessoa que te empregou. Se conseguir mostrar pras maiores lideranças. Melhor ainda, se tiver possibilidade. E é uma coisa que eu falava muito nos cursos, na época dos sábados, pelas manhãs. Que eu sempre falava muito. É colocar a cara a tapa. A gente tem que colocar muito a cara a tapa. Tem que mostrar. Tem que perguntar. Uma coisa que mudou muito na minha mentalidade. Eu pergunte, 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 pergunte. E acaba que o pessoal acaba meio que falando. Pô, essa pergunta é interessante. Eu não tinha pensado nisso. Então, é muita coisa. É muita coisa pra falar. É muita coisa pra aprender. Só fazendo pra saber como é que é. Que massa. Que massa. É, esse... Puxa, você falou um ponto que é super importante, mano. Que é... Você aprende, mas você tem que demonstrar mesmo, né? Porque, puxa, é desse jeito que você consegue ir montando ali aquilo que eu sempre falo. Que é estruturando a sua escalada rumo à senioridade, né? E eu me lembro de diversos momentos em que você comentou dando feedback para os outros alunos, né? Que você conseguiu implementar. E é bacana, assim, como você disse também, né? Você não precisava pegar o módulo inteiro e aplicar o módulo inteiro. Você foi aplicando por pequenas partes ali. E as pessoas já foram vendo, né? A sua evolução, né? E, puxa, isso tudo, junto, vai te levando para um lugar onde é o lugar onde você quer chegar. Que é o lugar em que eu quero te perguntar agora, cara. Me diz aí, Lucão. Lucão, você conseguiu alavancar a sua carreira e aumentou o seu salário em mais de 30%, cara? Sim, alavancou a minha carreira. E não é mais que 30%, um bocadinho mais só. Alavancou a carreira em torno de 70%. Caraca, velho. E tem mais. 70%, velho, vai. E tem mais. E isso em três meses de empresa. Demais, cara. Demais. Foi o curso que foi fundamental. Eu tinha o quê? Dois meses de curso, um mês e meio de curso. E já conseguia alavancar até 70%. Demais, cara. E me diz aí, o que isso significou para você, assim? Eu sei que você é um cara que é obstinado. Gosta de crescer, mano. O que isso representou para você? De início, eu falei... Volto para minha esposa. Eu falei que ela vai ficar na minha carreira. A primeira coisa foi para ela. Eu falei. Eu falava com ela. Antes de três meses, eu vou alavancar minha carreira. Antes desse curso terminar, eu vou alavancar. Ela, Lucas. Vai com o pé no chão. Não é querendo se colocar para baixo, não. Mas eu tenho um pé um pouco no chão. Velho, eu sou uma pessoa com o pé no chão. Mas eu sei como está o mercado. Eu sei meu potencial. Eu sei o que precisa. E o curso vai me mostrar o caminho certinho. Vai me mostrar o caminho da pedra. Que era o que eu precisava naquele momento. Aí, quando eu recebi a proposta, eu falei. Ah. Aí eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Churrasco para comemorar. E comemoração também. E você falou, mano. Que você ia fazer um churrasco. Lá nos seus objetivos, né? Foi. Foi. E o churrasco. Chamei a minha mãe. Minha esposa. Meu irmão. Chamei colega. Paguei o churrasco inteiro. A menina não está barato. Mas eu falei. Vamos. Eu tenho que aproveitar isso. Foi uma conquista grande. Que legal. Que demais, Lucão. Que demais. Cara, eu fico super orgulhoso aí de você ter conseguido alcançar isso. E principalmente de você ter topado vir aqui contar essa história, né? Para as pessoas que estão aqui junto com a gente também assistindo. Eu queria saber, assim, tipo, qual que é a dica que você dá para uma pessoa, assim? Esquece a questão do treinamento em si, do programa, né? Mas pensa em características que você aprendeu durante essa trajetória rumo ao seu alavanque. Quais são coisas que você daria de dica, assim, para uma pessoa que também quer alcançar esse mesmo objetivo, tá? Primeira dica, mas o PT quer. Primeira dica. Que eu já falei para você, né? Eu trouxe o namorado de minha irmã para o curso também. Indica quase todo mundo da empresa. Porque o pessoal fala, ah, o que foi que mudou? Eu falo, velho, é isso aqui. Então, isso é a primeira coisa. E outra coisa é você estar muito atento no seu ambiente de trabalho. E estar aberto às informações que chegam. Que sempre vai ter alguma coisa que você vai poder melhorar. Ou algum conselho que você vai ouvir. Eu cheguei aqui para um conselho. Que, na verdade, não foi bem um conselho, né? Foi quase que tinha maçã de tanto que ele encheu o site para eu fazer. Mas foi isso. Foi isso. E eu procuro muito passar para frente isso. Então, sempre que eu procuro trazer o que foi dado para mim, eu procuro passar para outras pessoas também. Então, eu acho que ter essa mentalidade também é importante. Que faça o conhecimento, faça o que você sabe. E você estando nisso que acaba ficando visível também. Então, se tem esse backfield assim, está na área certa. Estou vendo. Legal, legal. E você já conseguiu definir aí quais são os seus próximos passos, cara? Agora que você já conseguiu alcançar esse aumento super considerável aí no seu salário? Então, já está os próximos passos já vindo. Que agora é... Que eu não fui promovido em senioridade. Mas já foi conversado comigo. A empresa já falou que o meu nome está sendo cotado para ser promovido em relação à senioridade. Então, estamos aqui torcendo. Barra me esforçando para conseguir essa façanha, né? E é sempre procurar aprender um pouquinho mais cada dia. Então, tipo, não procura aprender muita coisa em curto espaço de tempo. Vai melhorar um pouquinho, um pouquinho e vai aplicando. É, excelente. Aplica, 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 aplica. Então, ter um... Tentado vai ser isso e tentado é somente o resultado. Não vou mentir. Os resultados são muito bons. Tipo, o fato de poder viajar agora. Estando trabalhando, porque eu não estava de férias. Minha esposa estava de férias. Ah, vamos viajar. E, tipo, não fiquei, tipo, Ai, caramba, como é que vai estar o dinheiro no final do mês? Fiquei de boa. É uma coisa que, tipo, Pô, que vale muito a pena. Se realmente você se esforçar, Se você tiver uma mentoria legal, Pô, você vai longe. Você só vai longe. Então, o PCQS, pra mim, foi... Essa chavinha que me fez mudar muita coisa. Show. Show de bola. Lucão, eu quero agradecer aqui Sua presença nessa entrevista, Por ter aqui compartilhando a sua história e todas essas dicas super bacanas aí, cara. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu já avanquei, filho. Já avanquei. E o pessoal que está vendo aí, só vem. Só vem, gente. Que dá certo. Pode vir na festa. Demais. Ó, pra você que está assistindo aí esse vídeo, Não esqueça de estar aqui junto com a gente. Cada um desses vídeos ajuda a gente a conseguir entender Um pouco mais sobre algumas dicas Ou algumas sacadas Pra que você também consiga chegar no seu alavanque. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Valeu.